Eu gostaria de perguntar para o Henrique O que seria a pessoa que você é? Que no caso desta tarefa se mostrou bastante apático Então eu gostaria de saber se houve dificuldade em você se colocar com a Sandra E ela não te ouvir, ela bloqueou suas colocações Né, como você disse Ou se realmente você não se colocou Não que isso seja desculpa, mas se eu não estava realmente cansado da partida Eu também estou procurando achar um meio termo que eu não invada a liderança de uma segunda pessoa E também possa participar E eu procurei exercitar muito isso nessa tarefa com ela E eu não deixei de dar a minha opinião em nenhum momento Pelo contrário, mas em nenhum momento, eu diria Eu estava doente, estava apático, eu fiz uma apresentação O próprio Walter comentou que percebeu E faz a mesma pergunta a você, para a pessoa que você acha que tem que nos deixar Eu acho assim, de todos, assim, quem menos no âmbito do geral por perfil Eu acho que quem menos contribuiu para o todo Eu acho que a Maura, nesse caso Faz a pergunta mesmo Então, Maura, é o seguinte Por que você sendo uma mulher de planejamento tão forte que você é Por que você não bateu muito o pé Ou realmente foi insistente no ponto do grupo parar Como você já fez outras vezes E decidiu um rumo nesse caso Bom, o que eu senti foi que Desde que a gente saiu da Luxcolor O conceito não estava definido Eu acho que muito que faltou E isso, eu culpo a líder Foi problema de falha de comunicação Porque aqui está tudo Mauro, ele não perguntou da líder Ele perguntou de você Ele perguntou Você, eu vou repetir a pergunta que eu acho que você não entendeu Você é uma pessoa que é tão forte em planejamento Correto Por que você deixou o grupo partir para um projeto cromático só E não contribuiu com esse teu pensamento estratégico Por que você não levantou essa bandeira? Se você tem essa capacidade de avaliar planejamento Tão fortemente como todo grupo tem Por que você não olhou e falou Gente, isso aqui está mal planejado Por que você não fez isso? Porque no início isso foi tolido Foi tolido por quem? Isso foi levantado O que é um projeto de revitalização Vamos pesquisar O meu entendimento foi que Eu em nenhum momento falei para você não Então você está proibida de sentar na frente do computador e pesquisar Você não acha que você nessa prova errou o suficiente para poder sair? De forma alguma, Roberto Então faça a sua pergunta Eu acho que existem pessoas que erraram mais Faça a sua pergunta para a pessoa que errou mais Nada A pergunta é Eu queria saber como você complementaria o Roberto Na sociedade com ele Bom A mesma pergunta que já foi feita pela Sandra Padreana Complementaria? Não, não foi isso O que você perguntou? Não foi complementaria Sinônimo Você perguntou o que ela vai contribuir na sociedade comigo Qualidade você pode esperar de mim Você pode esperar um pulso firme Persistência Algumas das características Bom, agora faz um favor para mim Agradece a Maura Por que? Fala obrigado, Maura Obrigada, Maura Por que? Porque é o seguinte Eu faço uma pergunta aqui Eu faço um pedido a vocês Que indiquem quem vocês querem que saia Aí eu falo Faz uma pergunta para essa pessoa A pergunta que ela te fez foi O que vai complementar o Roberto Suss? Ela te deu a oportunidade De você colocar uma série de atributos seus Que vão complementar uma sociedade Você não vai dizer Que você acha que você não serve para ser minha sócia É a chance que você tem De mostrar um ponto fraco do seu adversário E não um ponto forte Como fez o senhor Henrique Ele foi em cima de uma coisa De uma fraqueza sua Você entende quando eu pergunto essas coisas Como a coisa tem que funcionar? O que você tem a me dizer? Eu acho que a maior parte Muitas das coisas que ela acertou Não condiz Visto a liderança que a gente teve Muitas das coisas que ela acertou Não condizem Foi a primeira tarefa Em que ela exerceu uma liderança Convenhamos A primeira foi no quiz E isso não se espelha Você foi líder só dessa vez? Fora o quiz? Fora o quiz, sim Essa é a primeira liderança de tarefa A gente veio seguir no cronograma Deixou bem a desejada Foi? Deixou bastante a desejada Patética Quando eu erro, eu erro Não tenho medo também De ter que dar cara pra bater E por que eu tenho que ter então Do meu lado Uma líder patética Trabalhando comigo no futuro? Não, eu fui patética Nessa liderança E eu cometi um erro agora Eu não vim aqui à toa Eu não vim aqui pra ficar 60, 80, 90 dias longe Meu marido Na minha família E brincar Você veio sabendo desse risco Eu vim daqui sabendo Ela veio de mais longe ainda Eu vim daqui sabendo Eu vim pra cá sabendo Mas eu posso me colocar Ou não dá? Eu vim pra cá sabendo Que eu queria Querei numa sociedade contigo Eu preciso me colocar Dois minutos Por gentileza Por favor Eu preciso falar isso agora Porque é muito mais honesto Com vocês Eu pediria ao Roberto A benevolência dele Que não me julgasse Por isso Eu achei fundamental A discussão aqui E eu não queria ser julgada Por não ir até o fim Me defender Porque eu acho realmente Que a minha defesa foi boa E que talvez Obviamente eu não tô Dendo sua cabeça Talvez não fosse eu A sair daqui hoje Mas você iniciou Essa sala Fazendo uma pergunta Quem hoje vai pros braços Da família Cada dia que eu tenho Passado aqui Tem sido uma luta Muito grande pra mim Ficar longe Do meu filho pequeno E eu tenho lutado E eu tenho lutado contra mim mesma Todos os dias Pra Alcançar as minhas expectativas E as suas expectativas Porque eu sempre lutei A minha vida toda Sempre fui uma lutadora Eu não chegaria aqui Nessa sala hoje derrotada Porque não é a luta Que me derrota É Eu sei Eu sei o trabalho que eu fiz E sei o trabalho que eu tenho feito Ao longo dessas tarefas todas Conheço a minha capacidade Sei que eu sou uma profissional capaz Respeito cada um de vocês Sei que vocês também são Mas eu preciso dizer Que tem sido um sofrimento Absurdo pra mim Quando eu me sinto sozinha no quarto Eu sei o quanto eu tenho sofrido E tem sido uma dor que Tem sido muito difícil suportar Não é justo Que eu permaneça aqui Pra falar isso depois E tire um de vocês Que estão tão Determinados E tão fortes Mais fortes do que eu Nesse momento Pra continuar isso aqui É Eu gostaria de Ter colocado isso Significa que você está desistindo do aprendiz Significa que a decisão é sua, Roberto Eu sei que eu tenho que É lógico que a decisão é minha Mas eu não preciso que você continue Comigo dessa forma Parte importante dessa nossa Dessa nossa tarefa aqui De seguirmos juntos Num processo tão desgastante quanto esse E eu respeito Os sentimentos do ser humano É ver que vocês têm condição De suportar Ficar longe da sua família E vocês têm como objetivo Tão fantasticamente bem definido Ser meus sócios Que isso vocês pagam Qualquer preço pra conseguir Isso Pelo que eu tô vendo Você não tá querendo pagar esse preço Existe um preço Que tem sido muito caro pra mim Eu acho isso Eu respeito isso Quero deixar bem claro pra você Você não ia sair hoje Dessa sala Você ia continuar conosco hoje Minha decisão Eu tava tomando aqui Não incluía você Mas Eu acho Muito bonito Você agir assim Em relação a essas pessoas Espero que tenha sido Uma experiência Importante Foi fantástico Eu gostaria de agradecer De ontem E seguindo os preceitos Do nosso Do nosso programa Eu com muita dor no coração Vou ter que dizer Que você tá demitido Mas eu agradeço a sua sinceridade Acho que todos agradecem A sua participação Uma excelente candidata Tinha chance sim De ganhar esse programa Mas não aguentou E isso faz parte Mostra pra esse país também Que nós não estamos brincando aqui Isso é uma coisa pra gente grande Gente séria Parabéns Adriana Pela tua atitude Pela tua decência Por ter sido esse ser humano Tão querido agora Com todos os outros Boa sorte E mata a saudade Dos seus filhos Filhinho Filhinho ou filhinha? Filho Do seu filhinho E torça pelos outros Tá bom? Com certeza Obrigado E vocês Um de vocês Três dias saiu hoje daqui Teve sorte Sorte faz parte Também Do futuro Então Levem isso Como também mais uma Quem sabe uma força a mais De vocês aguentarem Essa pressão Até o fim Voltem pro Wilton Obrigado pela tua participação Adriana Boa sorte a vocês Obrigada Roberto Obrigada Muito obrigada Obrigada Um orgulho Um abraço Obrigada Roberto Obrigada Roberto Obrigada Obrigado você Boa sorte E você também Saúde Obrigada Muito obrigada Do fundo do meu coração Por tudo Obrigada mesmo Obrigado você Por participar Foi um grande aprendizado Parabéns pela tua honestidade Obrigada Tchau querida Tchau Bom Eu particularmente Por trás de tudo Estou esperando o meu quarto filho Eu sei o que é pra uma mãe Um filho pequeno Ausência Competição Briga Sabe Dificuldade É natural Mas mostra o perfil E realmente Esse nosso perfil Ele exige Quase que um coração de ferro Desse lado Ela não ia mesmo E ela sabe disso Ela sentiu isso Mas vamos respeitar O sentimento das pessoas E vamos embora Que vem coisa dura pela frente Tem muito ainda Você aguenta firme? Aguento Até o final Então tá bom